A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Olha um dia excelente a todos que sintonizam a sua 93, sempre muito bem-vindos. Tiago Ribeiro aqui, vamos com informações no ar a segunda edição do seu Repórter Cativa. A informação na dose certa, Repórter Cativa. Política, Lula pressiona pelo fim da greve em universidades federais. Repórter Cativa. Oferecimento E Segue Seguros. O presidente Lula criticou nesta segunda-feira a greve de professores e servidores de universidades federais e institutos federais. Esses profissionais estão em paralisação há cerca de 60 dias. Nesta segunda, Lula se reuniu com reitores de todo o país. Durante seu discurso, o presidente lembrou os tempos de sindicalista e afirmou que não há razão para a greve durar o que está durando. Ele ainda cobrou coragem dos sindicatos para acabar com a greve. Se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão que essa greve está durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o Reitor. Quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Os docentes pressionam o governo por um reajuste salarial. Eles reivindicam uma correção de 3,69% neste ano, de 9% em janeiro de 2025 e outros 5,16% de reajuste em 2026. O Ministério da Gestão negou todos esses índices e argumentou que já ofereceu um reajuste de 9% a todo o funcionalismo público no ano passado. O ministro da Educação, Camilo Santana, também criticou a paralisação. Eu não via, nem via anteriormente ao início da greve, necessidade, porque esse é um diálogo. Esse é um governo que, depois de seis anos sem reajuste salarial, deu um reajuste de 9% no seu primeiro ano de governo. Se vocês terem uma ideia, 9% de aumento salarial só para os servidores da educação. Isso tem um impacto de mais de 8 bilhões no orçamento do MEC. No evento, Lula anunciou um PAC para a Educação Superior, que totaliza investimentos no valor de 5,5 bilhões de reais, especialmente para a conclusão de obras. Durante esse evento no Palácio do Planalto, do lado de fora, grevistas protestavam. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Ainda política, Pacheco se reúne com Lula para discutir a MP sobre reoneração. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na discussão, a medida provisória que trata sobre a compensação financeira para o governo manter a desoneração da folha de pagamento de forma gradual. Esse é um embate entre legislativo e união que dura meses. Em maio, foi anunciado um acordo para manter a desoneração deste ano e ir reonerando os 17 setores de forma escalonada. Mas, para isso, o governo precisa fazer um desembolso financeiro e editou uma MP que restringe o ressarcimento em créditos de PIS e COFINS. Para o senador entusiasta da desoneração, Efraim Filho, o governo teria outras opções. Tem listado temas que podem ser adequados à desoneração. Temas como a atualização de ativos financeiros, temas como uma nova política de repatriação e outros temas que podem trazer receitas para compensar a desoneração sem necessariamente sacrificar o setor produtivo. O Ministério da Fazenda argumenta que a medida não significa um aumento de impostos. Mas, na prática, o que acontece é que esses créditos de PIS e COFINS hoje podem ser usados pela empresa para abater pagamento de outros impostos. A decisão do governo é vetar o uso desses créditos desta maneira, o que beneficiaria um ganho de receita para a União de R$ 29 bilhões só neste ano. Integrantes da oposição cobram que Pacheco devolva esta medida provisória ao Palácio do Planalto, algo que o presidente do Senado não deve fazer. No lugar disso, Pacheco deve apresentar ainda nesta semana uma proposta de acordo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Por hora é só, meus queridos. Final desta edição do seu repórter. Cativa que volta às 5 da tarde. Dia excelente a todos. Forte abraço! Legenda por Sônia Ruberti